Olá, meu irmão. Oi, minha irmã. A pausa para a reflexão de hoje abre uma série de temas que eu gostaria de enfatizar já no início. A identidade humana cristã e católica acerca da sexualidade pessoal nossa. Por que faço isso? Porque ultimamente se percebem verdadeiros bombardeios, verdadeiras agressões contra aquele traço essencial para cada um de nós de ser homem ou ser mulher. Aqui não se trata propriamente de um dado religioso, é a natureza, é a configuração que cada um de nós traz desde a transcrição genética. Os próprios cromossomos estariam a proclamar, se quisermos dizer assim, desde o momento inicial da concepção, estariam a diferenciar o humano masculino do humano feminino. e uma diferenciação complementadora, uma complementariedade, para que um construa-se no encontro e na comunhão com o outro. homem, mulher, homem e mulher, Deus os criou, os dois, e a sua imagem, ele os criou. Isto é, quanto mais o homem viver sua masculinidade e a vivenciar em linguagem de ternura e de afeto masculino para ela, quanto mais ela viver e se expressar em sua linguagem e ternura feminina para ele, o homem, tanto mais são os dois, retrato, imagem, experiência humana de quem é o próprio Deus. É com essa identidade, esta complementariedade, digamos assim, entre homem e mulher, partindo daqui desta antropologia cristã, que é humana, que é um retrato das formas mais originárias da própria biologia e de indicar quem somos. Partindo daqui, queremos, nos próximos programas, pausa para reflexão, dedicar-nos a aprofundar a temática e, ao mesmo tempo, convidar para sermos altivos na defesa do modo cristão e católico de compreender o homem e a mulher. Sim, é preciso buscar justiça, é preciso promover a igual dignidade, é preciso reconhecer que, quanto mais um domina o outro, tanto mais os dois se desfiguram. E, olhe, o afeto humano é uma linguagem poderosa de comunicar o amor, mas, se desviado, é um meio poderoso de explorar e de tiranizar o outro, a outra. Por isso, aqui é cristão. É aí que se vive, é uma questão de fé cristã, de viver, cultivar a sadia diferença em vista de uma nobre complementariedade. Isto é ser homem, é ser mulher, é preparar as pessoas, homem e mulher, para experiências sadias de comunhão, que se torna a vida sacramental. E, isto proporciona caminhos sadios de vida familiar. Quando as famílias estiverem desagregadas, os corações humanos estarão fragmentados. Não esqueçamos nunca disso. Não esqueçam nunca de ver as famílias. Legenda Adriana Zanotto